Não era nada, era tudo, pra minha alma tão singela Esse cantinho florido, da minha linda janela Esse cantinho tão querido, onde o meu abraço Olhava o tempo esquecido, olhava o tempo esquecido Para os treinados do meu ponto Via o rio, via a serra, via a ponte A nossa terra, via a serra O nosso altar, a terra, via a serra Via o rio, via a serra, via a ponte A nossa terra, via a serra O nosso altar, a terra e o nosso amor Meu amor ia chegar Hoje vou por aí fora Sem ao menos saber quando Não via a serra, via a serra, chegando A minha última hora Vou partir, mas levo na alma O meu amor ia chegar Não disse adeus aos amigos Não disse adeus aos amigos Que o via dessa janela Via o rio, via a serra, via a ponte A nossa terra, via a serra, o nosso altar Via o rio, via a serra, via a ponte A nossa terra, via a serra, via a serra A nossa terra, via a serra, via a serra Via o rio, via a serra, via a serra, via a serra Aplausos